Fabrizio Joia, com 17 anos, está entre as maiores promessas do clube e chamou a atenção de equipes da Europa em outros momentos, como do Liverpool, já treinou várias vezes entre os adultos, inclusive nos tempos de Tite, é considerado um jogador muito inteligente e com capacidade técnica acima da média. O que é o Corinthians? Foi decisivo na vitória sobre o Cruzeiro pela semifinal em Itaquela da Copinha.